E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira jogador com o Andrezão, né? O André Show, certo? Então, vamos que vamos, partiu. Mano, eu tô ansioso pra ver se eu... Mano, quando é que eu vou ser de fato convocado pra seleção? Eu tô ansioso pra isso, não chega nunca esse anúncio da seleção. Vamos ver se hoje chega, vamos torcer, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Enquanto isso, a gente vai jogando aí pela Nápoles o nosso futebol fino, tá? Então bora lá. Bom, o negócio é o seguinte, hoje a gente tem a Lásio pela Copa Itália. Isso aqui já é o quê? Quarta de final já? Eita ferro, o bagulho tá doido aqui já, hein? Nossa senhora. Beleza, a gente vai ter a Lásio aí. Depois a gente vai ter a Inter de Milão, a Fiorentina e o Veneza. Não sei se a gente chega a jogar contra o Veneza, provavelmente vai ter alguma coisa aqui nesse meio aqui. Talvez a gente passando da Lásio, venha algum jogo da Copa pra cá pra essa semana. Porque, pô, tantos dias assim sem jogo, deve ser, não sei, acho meio estranho. Acredito que vai ter alguma coisa ali. Tá? Então, é isso. Vamos jogar aí contra a Lásio. Ó, ganho mais uns pontinhos aí. Que eu tô me segurando pra não usar, né? Já falei pra vocês, não acho que... O pá tão rápido assim faz sentido. Sabe o que também não faz sentido? Você assistir os vídeos do meu canal e não deixar o like. Isso não faz nenhum sentido também. Então, faz a boa aí, tá? É... Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios. Me segue no meu WhatsApp, link vai estar na descrição, junto com as minhas redes sociais. Faz muito sentido você me seguir lá também, porque por lá eu te aviso quando saio de novo. Então, vale super a pena. É... Se torne membro aqui do canal, você ajuda o meu canal a se tornar vivo, se manter vivo. Então, assim... É... Eu queria agradecer a todo mundo, do fundo do meu coração, toda essa rapaziada que tá aparecendo aí na tela, que é membro aqui do canal. Obrigado, mano. Vocês não têm noção o quanto vocês ajudam o canal a se manter produzindo conteúdo aqui. Então, valeuzaço. Tamo junto, tá? Quarta de final já, sério, louco, toma. Aqui eu briguei pela bola. Aqui eu fui dentro. Faz o rebote! Ufa! Nossa, mano. Eu pipoquei, eu pipoquei, eu pipoquei! Eu pipoquei. Paquetá! Eu pipoquei, eu pipoquei. Desculpa. Eu pipoquei, desculpa, eu pipoquei. Na frente do goleiro, o goleiro cresceu. O goleiro cresceu e eu diminuí. Eu pipoquei, eu fui pequeno, eu fui moleque. Desculpa. Eu, eu pipoquei, desculpa. Ih, rapaziada. Ih, os caras já tem gente lesionada? Como? O cara se lesionou sozinho aí. Tá, agora, agora eu fiz. Agora eu fiz. Agora eu me recompus. Tá? Agora. Tá. Ó, toma. 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 Desculpa. Tipo assim. Mano, eu me senti mal depois de perder aquele gol. Agora eu fui lá e fiz. Chutei forte. Não tentei chutar colocadinho. Chutei forte. Dei uma pancada no gol. Desculpa, desculpa. Não deveria ter perdido aquele gol. Perdi, mas... Tentei dar uma atenção aqui e fazer, né? Aproveitar essa outra oportunidade. Nossa senhora. Eu passei direto, craque, neto. O que eu falei, craque, neto? Ai, mano, eu tô louco, mano. Eu tô louco, mano. Eu tô louco. Eu tô gravando tanto vídeo, tô gravando tanto vídeo, tô gravando tanto vídeo, tô gravando tanto vídeo por causa da BGS. E aí eu tenho que deixar tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto, mano. Minha cabeça já derreteu, mano. Eu já tô louco. Eu tô completamente insano da cabeça. Eu tô maluco. Eu tô falando coisas que eu não sei o que eu tô falando. Eu não sei mais, mano. Eu não sei. Mano. Ô, véi. Eu não sei, mano. Eu não sei. De verdade, eu não sei qual é que é a fita, mano. Opa. Nossa, ficou. Trouxe pra dentro. Fiz uma jogadinha da hora agora, hein. Foi um pouco fominha? Foi um pouco fominha, mas, pô. Ele viu tudo aberto ali pra poder fazer. Ele tentou, né? Quer dizer, tudo aberto não. Viu espaço pra ele avançar e foi avançando. Matias Acanhi. Conça. Bola roubada. O maluco tava sentindo dor ali? O que que pegou ali? Não, peraí. Peraí, 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 peraí. Ó, esse cara aqui. O que que tá pegando? Deixa eu ver. Opa, não. Ih, caraca. Tava cheio de dor aqui. Aí, do nada, ele cai. Tentou pegar a bola. Pegou, tocou. Aí, a dor sumiu? O que que pega? Não entendi. Você tá com dor ou você não tá com dor, irmão? Se decida. Ó, contusão, ó. Eu acho que ele sentiu ali, hein? Ficou pegado pra ele, hein? Vai acabar? Acabou? Lucas Paquetá e eu, e a gente passou, né? Próxima fase, aí vamos nós. Tamo na semifinal. O objetivo que era se classificar. Não foi uma vitória de encher os olhos. E precisam corrigir os erros pras próximas fases do mata-mata. Deixa comigo, pô. Vou corrigir os erros. Erro nenhum, a gente classificou, cara. Que erro que teve? Teve erro nenhum. Erro. Erro. Que erro, cara. Primeiro gol da temporada. Uma atuação brilhante em todos os aspectos. A vitória de 2x0 foi inspirada por André. Não foi? Vai lá, vai lá, Zio. A gente nunca cansa de vencer do Nápoles nos jogos importantes. Por que vocês perderam, então? Aí lá vai nós, ter que jogar aí contra a Inter de melão. Ensaio fotográfico patrocinado. O que que é isso? Vou fazer, né? Jogar um dinheiro. É eu fazendo ensaio fotográfico pra Nike. Ah, agora eu entendi. Ó o Benfica a querer. Todo mundo querendo, né, mano? Chelsea quer. Newcastle quer. Dortmund quer. Roma quer. Benfica quer. Todo mundo tá a querer, né, mano? Eu também ia tá a querer. É, aparentemente não apareceu nada aqui ainda, hein? Estranho. Bora. Fique aí. Fique aí. Sete, dois, finaliza no gol. Vamos tentar, né? Sejam bem-vindos à terra da pizza, à terra do tomate. Da primeira vez que eu joguei contra os caras, não tive uma boa... Um bom resultado. Vamos ver se agora nós conseguimos. Como sempre, o amigo grande comentarista Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. A série italiana vem com... Que chance! Aí é, eu ouço só os caras. Já tá na cara do meu goleiro. Três minutos de jogo, rapaziada. Três minutos de jogo, rapaziada. Isso nem faz sentido, pô. Dá um a zero, é o gol. Tava todo mundo falando dele antes do jogo de hoje. Dia de ficar... Ele adora... Opa! Toma! Dessa vez, eu saí cara a cara com o goleiro e eu não senti a pressão. Dessa vez eu não pipoquei. Dessa vez eu fui lá e fiz. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. Chutei forte. O goleiro ainda passou perto de defender, mas... Foi o gol meu, tá? Consegui. Busquei o resultado. Tá lá, empatei o jogo. Como que vamos? Bora, vamos correr atrás. Toma, tomar gol por três minutos é ossadas. Toma. Ah, não é possível. De novo, mano. Esse cara no outro jogo, ele fez isso também, mano. De rara felicidade não, porque nos dois jogos que ele jogou contra a gente, ele fez. Parece que tá bem comum ele fazer isso. Ou a gente é muito azarado. Faz. Porcaria mesmo. Fim do primeiro tempo, dois a um pros caras. Eu tô tentando, eu fiz o meu, empatei o jogo, mas meu time deu mole, tomou o empate. Quando tomou a virada, quer dizer. Aí eu fui otário aqui. Acabou. É isso, mano. A gente não vai conseguir ser campeão da Série A. Não vai conseguir, mano. O Campeonato Italiano não vai conseguir. Talvez a Copa nós consiga, mas o Campeonato Italiano não vai conseguir. Não é broxa no Campeonato Italiano? Nosso time esquece que tem que jogar bola? Não, não é possível, mano. Não faz sentido, pô. Não faz sentido, tipo. Ó, ganhei como atleta do mês, de novo. Agradeço todo mundo pelo prêmio. Cadê eu com o prêmio, ó? Prêmio de atleta do mês vai para André. Ninguém merecia mais que você. Parabéns. Ó o Napoli. Obrigado. Obrigado. A empresa agradece. Parabéns pelo prêmio. Que temporada. Nossa, mas eu também já ganhei umas 47 vezes já esse prêmio, né? Você não pode jogar contra a Fiorentina? Não sei nem o que esperar desse jogo. De verdade. Bora, rapaziada. Esperamos um grande jogo de futebol. Esperamos um grande jogo de futebol. Lógico que não, cara. Sejam bem-vindos à terra da pizza, à terra do tomate, lindíssima Nápoles, no sul da Itália, para mais um jogo ao vivo. Sem cometer o pênalti para o Pesame. Pesame na moral. Lá vem nós. Boa. Que isso? Que isso? Me bateram aqui, ó. Me bateram aqui. Me machucaram. Socorro. Socorro. Estou machucado. Me machucaram. Tá difícil de avançar visivelmente. Machucado não dá mais para ele. É, mas mesmo machucado. Como que o bichão joga, hein? Eu vou bater mesmo. Eu vou bater mesmo. Você viu, Vilani? Ih, doidão. Que papinho, hein, Vilani? Que papinho, hein, Vilão? André Vilão? Gustavo Vilão? Gustavo Vilão? Gustavo Vilão. Toma! Mesmo lesionado, mesmo lesionado, eu passo o meu. Sair na frente do placar, alegria de uns, tristeza de outros, esse é o futebol. Mesmo lesionado. Se eu voltar para o segundo tempo lesionado, eu peço para sair. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. Então é igual o Fabregas, com o pé quebrado lá, joelho estourado, sei lá o que aconteceu. Mas ele foi lá e cobrou o pênalti, fez, tá ligado? Tornozelo, sei lá, tava... Sei que o maluco tava estourado. Foi lá, fez o pênalti, fez o gol. Aí depois que ele foi substituído. Que raça? Ué, tem que se entregar, tem que se entregar pro time, mano. Quer deixar tudo em campo. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Ah, eu queria que o meu time tivesse a mesma dedicação que eu, mas não tem, ó lá. Fim do primeiro tempo. Tamo ganhando, 1x0. Vamos ver se... Vamos ver, né, o que que acontece. Vamos ver se a gente volta pro segundo tempo não lesionado. Se a gente tiver lesionado, é pedir substituição. Ah, continuo lesionado. Não vou... Não vou arriscar não, rapaziada. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. O bagulho ia mudar, porque senão não ia tá ferrado, ó. Vou ter que sair, bichão. Não vai ter jeito, mano. Fiz o meu mesmo machucado. Vamos ver o que que vai pegar essa lesão aí, mano. Olha lá, o André ao 7 minutos se machucou, saiu no primeiro... Mano, eu me machuquei ao 7 minutos, joguei um tempo todo machucado ainda. Pedi pra sair, vamos ver se eu não vou ficar tanto tempo fora, né. 5 dias, pancada no cotovelo, é sempre isso. Eu acho que eu volto pro próximo jogo aí. André continua impressionado. A estrela do Nápoles lidera em assistência da Série A nessa temporada. 15 assistências em 27 partidas. Não tem como. Não tem nada como um jogo bonito. Espetacular. É o homem, né? Não tem jeito, paizão. Bom, acho que até o próximo jogo aí eu tô pra jogo, eu acho. Eu só queria avisar que você será relacionado entre jogadores da Itália para os próximos jogos amistosos, contra a Irlanda e a República Tcheca. Ai, papai. Deixa eu ver. Ai. 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 E eu não vou nem jogar esse jogo aí. Eu não vou nem jogar esse jogo aí. Eu tô relacionado, mas eu vou ir para os resultados. Não vou nem jogar esse jogo aí. Eu quero ir pra seleção. Ó, ganha. Ó, fiz gol até. Fiz gol. Eu não preciso nem jogar pra mim ser brabo. Ó, eu quero ir pra seleção, amigo. Eu quero ir pra seleção. Tô no banco da seleção. Gol da vitória. Você fez o gol da vitória. Eu fiz o gol da vitória, que eu sou craque. Eu sou gênio. Ó lá. Não teve nenhuma menção a eu ser... Convocado. Opa. Aí, ó. Sabia que a Itália estava me observando. Estou muito feliz de ter a chance de mostrar o meu valor no mais alto nível. Vamos lá. A magia do futebol é o mago italiano, né, amigão? É isso aí. Eu vou meter um treininho. Pro treinador ficar feliz comigo. Ó, ganha até... Ó, tô quase titular. Dia de jogo. Vindo do banco. Vou entrar no lugar do Pelegrini. Zero a zero. Eita glória. Finalmente, mano. Finalmente. É seleção que fala. Bora lá com o André. Que agora o bichão vai jogar. Vai mexer. Alteração a caminho. Tá tudo igual no placar. Ó, lá vem o homem. Vamos ver se muda algo na partida. Eita, 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 eita. Atenção, cobrou. Joga na área. Não deu em nada a jogada. Recebe vintins o grifo. Eita. Retoma a marcação. Bem na bola. Eu jogo lá pelo outro lado aqui na seleção, né? Eu sou meio a extrema esquerda. Entrei como o extremo esquerdo, né? Bola com outro time. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Nossa, que bela bola. Vai, amigão. Vai. Vai. Golaço. Ó, ótima assistência. Cheguei fazendo a minha parte. Baita gol. Só foi eu entrar que eu mudei. Eu mudei o estilo desse time, mano. Eu fiz esse time querer ganhar o jogo. Cheguei e meti minha assistência. Ai, ai, ai. Ai. Que cara bom, mano. O André é craque, rapaziada. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo... Ei, caraca. Finalização completa. Opa, 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 opa. Tá com espaço pra avançar. Tá com espaço pra avançar. Eu fui! Ó. Ele fez o primeiro gol dele com a seleção. Que partida. Entrou no segundo tempo, fez um gol e uma assistência na estreia. Na estreia. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Que lindo. Demorou pra ele ser convocado. Mas eu acho que daí da seleção ele não sai nunca mais. Nunca mais ele sai dessa seleção. Mas nunca nessa vida que ele sai. Nunca nessa vida. Mal que chegou, meteu uma assistência e fez um gol, rapaziada. Não tem como. Tem como? Não tem como. O bicho é diferente, caramba. Bora. Mandar pro gol. Vai fazer. Vai fazer. Que golaço. Mais um dele. Caraca, mano. Mano, assim. É que a gente tá jogando contra a Irlanda, né? Mas me arrisca dizer que ele tá jogando mais pela seleção do que pelo time. Isso em uma partida só que eu tô vendo dele. Parece que ele tá jogando mais pela seleção do que pelo time. Nossa, mas que categoria nesse gol, hein? Como tem estrela esse moleque, hein, mano? Como tem estrela, o André. Bizarro, mano. Bizarro. Bizarro. O André é bizarro, mano. Olha lá, canto alto. E arbitragem, meu irmão. A Itália leva a melhor. Sai de campo com a vitória, Caio. Muito boa atuação do meio pra frente, Bilani. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. Mereceu essa vitória. Da hora, mano. Muito da hora mesmo. Aí eu já gostei. Que estreia, mano. Essa daí vai ser pra guardar na memória pra sempre. Que estreia linda pela seleção. Viria até titular. Já na seleção. Ah, não, pera. Acho que não. Acho que era tudo mentira. Ixi. Depois de uma ótima atuação, André é o melhor em campo na partida contra a Irlanda. E isso é porque ele entrou no segundo tempo no final, né? Bom, rapaziada. A gente vai ter esse jogo aí contra a República Tcheca. Mas eu vou deixar pro próximo episódio, mano. Não vou jogar agora não. Pro vídeo não ficar tão longo, tá? Aí no próximo episódio a gente tem mais jogo com a seleção. Mais um. Depois a gente tem o Milan. Depois a gente tem a Roma pela Copa. Semifinal da Copa Itália. Ah, jogo de ida e jogo de volta. Interessante, tá. A gente vai ter a Roma e vai ter o Bolônia pra finalizar. Certo? E agora, normalmente aí, né? Conforme for passando os dias, a gente vai jogando mais pela seleção. Porque agora, depois que eu entrei, irmão, nunca mais vou sair. Certo? Ainda mais depois dessa estreia. Coisa linda. Enfim, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser do André na seleção. Comenta bastante aí embaixo. Eu quero saber de você. Qual que é a sua opinião? Você acha que ele vai ser uma lenda italiana? Ou você acha que não vai vingar? Porque tem aqueles jogadores que jogam muito pelo time, mas não jogam pela seleção, né? Você acha que o André vai ser ao contrário? Comenta aí embaixo. Eu quero saber, tá bom? Então é isso, rapaziada. Por aqui é o Oficano. Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto demais. Eu sou o Matheus e eu fui.